Sente, porque você não falaria para ela sentar. Foi. Você diria para ela sentar? Ela chegou. Tu sabe o que eu falei para ela? Tu estava na minha hora. Ela veio, ela veio grandona, ela veio grandona e você sentou. Tá certo. E você sentou. Foi. E você sentou. Foi. Foi. Tá certo, foi isso. E ela tá, 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 tá. Foi. E você sentada. Foi. Não, assim. Eu gritei, sente, Lumena, sente, sente. Tu tava atrás, Gil. Tu tava assim, ó. E eu gritando, eu gritando. E eu não agradecia a tu, não? Lembra, Gil, das coisas boas? Mas antes de você me agradecer, você falou que queria isso. Lembra das coisas boas? Você disse que queria mostrar isso. Lembra das coisas boas? Você disse que queria mostrar isso. Quem faria de novo? Você queria mostrar que ela era a agressora. Você quis mostrar isso. Gil. Você não quis mostrar, não. Gil. Você não quis mostrar isso, não. Não faz isso, Gil. Não é isso, Gil. Porque você não chegou, então, para ela. Lembra das coisas boas agora? Porque você não chegou. Eu não te agradeci? O mesmo jeito que eu fiz coisa boa para você, então tudo certo. Pronto. Foi mulher que você deveria... Não, lembra... Nessa conversa, eu falei várias coisas, certo? Quando a gente conversou sobre esse assunto. Eu falei várias coisas. Dentre essas coisas, você pegou a frase que eu assumi. E eu não estou dizendo que é mentira. Então? Eu assumi. Só que antes e depois dessa frase... Eu lhe disse isso, porque eu achei errado. Eu sei. Eu me incomodei. E me falou. E você disse, foi... Foi? Eu perguntei, falei assim. Ela foi e você sentou. Foi. E eu falei para ela sentar, porque eu achei... Aí eu disse, você entendeu. Porque eu quis mostrar quem era oprimido e quem era opressor. Foi essa a sua frase. Se estava errado... Não foi só essa frase. Aí eu falei... Aí eu vou lhe dizer como eu falei. Aí eu vou lhe dizer. Eu falei, por isso...